cookies de banana. Isso, exatamente. A base dele, então, é feita principalmente da aveia, sendo que a aveia, ela é considerada um alimento funcional porque ela traz benefícios à saúde. Tem bastante coisinha gostosa aqui, né? Bom, passa os ingredientes, então. Vamos lá. Uma xícara de farelo de aveia, uma banana nanica, duas colheres de coco ralado, uma colher de gotas de chocolate de cacau, 70%, e uma colher de café de fermento. E, para completar também, uma colher de sobremesa de mel. Então, a gente vai começar aqui colocando a banana. A gente vai amassar a banana junto com a aveia. A quantidade da aveia, dependendo do tamanho da banana, pode ser que você precise até usar um pouquinho mais. Bom, agora, então, essa é a textura certa. E a gente vai, então, continuar acrescentando os demais ingredientes. Para modelar, a gente pega, mais ou menos, uma meia pontinha, assim, da colher e coloca na palma da mão. E, aí, a gente dá um tapinha nela, para ela dar uma amassadinha. Deixa eu provar. Terminamos aqui, então, de modelar, gente. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Que bonitinho! Deu certinho, né? Sim. Agora, a gente vai levar, então, para o forno. 15 minutinhos, pré-aquecido já. E, já, já, a gente prova. Tá pronto? Prontinho. Vamos retirar aqui do forno, não. Gente, o cheirinho tá bom, hein? Tcharam! Tcharam! Prisinho? Muito bom! Tcharam! 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 Tcharam!